Quando você olha pra ela, seu rosto te entrega Falar mais fino com ela, já não se pode negar Só não se esquece que eu também te amo, só não se esquece Não se endurece que eu também te amo, não se endurece Como é que faz pra ter o teu carinho, poder ganhar teu coro e ter felicidade? Eu não quero mais viver assim, sozinha, eu vou fugir de casa Você vai ter saudade Quando você olha pra ela, eu viro areia Vou voar seu corpo pra ela e pra mim montar Só não se esquece que eu também te amo, só não se esquece Não se endurece que eu também te amo, não se endurece Como é que faz pra ter o teu carinho, poder ganhar teu amor e ter felicidade? Eu não quero mais Eu não quero mais Então se esquece Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais